O incrível fenômeno dos balões contra a Globo. Mais uma vez apareceu um balão, só que dessa vez foi em uma quadra. O balão foi hasteando uma bandeira com o nome Globo Lixo. Assista ao vídeo. Esse fenômeno dos balões misteriosos tem ocorrido com frequência nessa semana. Muitas pessoas não concordam com a soltura de balões no ar. Porém, muitos estão parabenizando a ideia de alguns grupos de brasileiros que têm soltado balões fazendo manifestações contra a emissora. Se por acaso você já viu algum desses balões misteriosos em sua cidade, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!